Olá, como vai? Rubem Fonseca foi um grande autor brasileiro e os três títulos aqui destacados foram escritos por ele. A Confraria dos Espadas, e Do Meio do Mundo Prostituto, Só Amores Guardei ao Meu Charuto, e Agosto. Chamo a sua atenção para esses três trabalhos porque, além de serem textos diferentes de um mesmo autor, representam três gêneros diferentes de literatura. A Confraria dos Espadas é um conto e Do Meio do Mundo Prostituto é uma novela. E Agosto é um romance. O que caracteriza cada texto que nos permite classificá-los dessa maneira? Um conto é uma narrativa breve e concisa, que normalmente apresenta um único conflito e possui número restrito de personagens, como a Confraria dos Espadas. O romance é uma narrativa longa, que possui um enxerto baseado no encadeamento de eventos e com maior número de personagens, como Agosto. E a novela? É normal se fazer confusão entre conto, romance e novela, porque a estrutura de uma novela fica entre o conto e o romance. Como o conto, a novela é uma narrativa breve, só que mais extensa. E como o romance costuma apresentar um enredo permeado por diversos conflitos e maior número de personagens, só que de uma forma mais dinâmica. Assim é, e do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. Mas há um outro tipo de confusão quando se fala em novela no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de telenovelas. E, muitas vezes, se confunde o gênero textual novela com o produto telenovela. Semelhanças até existem, e vamos falar sobre elas já, já. Mas é importante entendermos o que caracteriza exatamente um texto que se define como novela. Pense sob esta perspectiva. A Confraria dos Espadas tem oito páginas. Agosto tem mais de 340. E, no meio do mundo prostituto, tem pouco mais de 100. Essa é uma forma de entender o que diferencia contos, novelas e romances. Mas não é suficiente, ok? A literatura é cheia de exemplos de contos grandes e de romances pequenos. Por isso, a novela, como você já percebeu, é um gênero textual meio difícil de entender. E esse é o tema de nossa aula hoje. Muito bem, vimos que a novela é caracterizada por um texto breve, certo? Mas essa brevidade apresenta algumas características. A ação da novela costuma ser dinâmica e sucessiva. Ou seja, o ritmo da novela tende a ser rápido, concentrado e voltado a um desfecho único. O ritmo suficiente para contar uma história inteira em mais do que oito páginas e em bem menos do que 340. Tem o tempo também. O tempo da narrativa costuma ser linear. É possível que a novela contenha vários enredos, mas, de algum modo, todos esses enredos estabelecerão uma conexão entre si, como em uma telenovela. Lembra que eu disse que até havia semelhanças entre o gênero novela e o produto telenovela? Pois então! Na telenovela sempre há o núcleo da mocinha, o núcleo do mocinho, o núcleo dos vilões, o núcleo engraçado. São várias personagens com histórias distintas que, no final das contas, caminham todas para um final feliz depois de sei lá quantos capítulos. Novelas, seja na literatura ou na TV, costumam misturar personagens e vários enredos sem perder de vista o fio condutor da história. Portanto, uma novela pode contar com muitas personagens e, de maneira geral, não há limites para isso. Um autor pode incluir ou eliminar personagens de acordo com o desenrolar das subtramas e a fim de alcançar o objetivo da história. Isto traz uma outra característica, aliás, bem importante, da novela. Como o tempo da novela é o histórico e há várias personagens interagindo ao longo da narrativa, a condução linear da trama dependerá de um autor omnisciente. Diferente de um romance ou de um conto em que o eu poético pode assumir um dos lados e gerar certa tendenciosidade narrativa, na novela a trama tenderá a ser desenvolvida em terceira pessoa, e, mesmo que não seja em terceira pessoa, certamente será conduzida por um autor omnisciente. Um autor omnisciente é um autor que narra fatos, e fatos narrados precisam ser compreendidos, certo? Por isso, novelas costumam ter linguagem clara, direta. A clareza se percebe não só pela forma de expressão, mas também pela ordenação dos fatos, que já mencionamos, e pela caracterização do espaço. Aliás, na novela, espaço e tempo são meio que indissociáveis. O espaço em que as personagens interagiram ontem, em que elas interagem hoje, e nos quais elas interagirão amanhã, será sempre muito bem definido em uma novela. Quer escrever uma novela? Então fique atenta, fique atento a estas dicas. 1. Seu texto não pode ser tão curto quanto um conto, nem tão longo quanto um romance. 2. Ele deve ter um fio condutor claro, mesmo que conte com muitas personagens e com muitos enredos. 3. A narrativa precisa ser objetiva, dinâmica e clara. 4. O tempo e o espaço da narrativa também precisam ser claros. 5. A história é apresentada por um autor onisciente, capaz de apresentar todos os aspectos ao leitor, inclusive os aspectos psicológicos das personagens. 5. Deu vontade de começar? Então experimente! A novela permite soltar a imaginação. E nossa imaginação é capaz de nos levar muito longe, não é mesmo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se vê por aí. Até mais!